Os Caras de Saia Puta que pariu, meu gado botou um ovo, mas o gado não põe ovo Puta que pariu, de novo, eu puta que pariu Eu pego um gato, arrocho um gato, não é gato, é um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu, ela sempre me dizia que o som que contagia, que balança se parar Puta que pariu, eu tô falando um papo sério, todo cheio de mistério, ela não para de arrochar Puta que pariu, é do passinho do macaco, puta que pariu, é do passinho do totinho Puta que pariu, tá tudo sincronizado, puta que pariu, todo mundo no swing dos Caras de Saia Puta que pariu, eu pego um gato, arrocho um gato, não é gato, não é gato, é um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu, ela sempre me dizia que o som que contagia, que balança se parar Puta que pariu, eu tô falando um papo sério, todo cheio de mistério, ela não para de arrochar Puta que pariu, é do passinho do macaco, é do passinho do totinho Puta que pariu, tá tudo sincronizado Puta que pariu, na saia do Brasil Puta que pariu Olha aí, bota a mãozinha pra sua, chacoalha Deus, uma mãe Os caras de saia Eu fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Depois da ferereca quero ver a ganharria Pri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Um que vai, vai, é só descer depois subir Pri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri É só descer depois subir Pri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Aqui Vou passar a mãozinha, já barrigueiá Mexe gostosinho e para no grilinho Passa a mãozinha na barriguinha Mexe gostosinho e para no grilinho Depois da perereca joga pra cima Olha o barulho É só mexer depois subir É só descer depois subir Esse grilinho tá maluco hein Descer Então eu tô roxo Alô Chico é o meu parceiro O bloco é o paliano O negócio tá me deixando doido pai Isso mamãe Esse é o vinte hein Eu fui pro interior Tava querendo dormir Lá tinha o grilinho fazendo cri 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 Fui pro interior Tava querendo dormir Lá tinha o grilinho fazendo cri 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 Depois da perereca quero ver que quebra Vamos descendo, vamos descendo É só descer depois subir É só descer Muito bom É só descer Passa a mãozinha na barriguinha Mexe gostosinho E para no brilhinho Passa a mãozinha na barriguinha Desce gostosinho Chacoalha a mãozinha quero ver quebrando Os caras de saia tá na arepa vai É só descer depois subir É só descer depois subir O swing mais gostoso da Bahia Os caras de saia Amor de motel Amor de motel Amor de motel Mais uma vez quero ver Amor de motel Amor de motel Amor de motel Em cima Amor de motel Amor de motel Amor de motel Amor de motel Amor eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amar Amar é bom de espelho pra gente Uma hidrovin quente Que é pra gente se amar Amor eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amar Se amar é bom de espelho pra gente Uma hidrovin quente Que é pra gente se amar Aqui vem Amor de motel Amor de motel Amor de motel Gostoso Amor de motel Amor de motel Quebra, quebra vai Em cima e baixo com o chipe Em baixo com o chipe Em cima e baixo com o chipe Arrepia Em cima e baixo com o chipe Embaixo do chifreio Embaixo do chifreio Empurra, vai! E se me baixo do chifreio Embaixo do chifreio Embaixo do chifreio Quebra tudo! E se me baixo do chifreio Embaixo do chifreio Embaixo do chifreio Quebra, quebrou! Coisa gostosa, hein? Os caras ensaiam Um abraço pra ser um pagodão E estrelas, cd's Amor, eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amar Se amar é bom no espelho pra gente Uma hidrovin quente Que é pra gente se amar Amor, eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amar Se amar é bom no espelho pra gente Uma hidrovin quente Que é pra gente se amar Amor de motel Amor de motel Amor de motel E se me baixo Vem lá Amor de motel Amor de motel Quebra tudo! Vem! E se me baixo E se me baixo no ciclão Os caras de saia Empurra Delícia Quebra aí Jogou Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Bater o bumbum no capô Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Bater o bumbum no capô Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Bater o bumbum no capô 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 Olha aqui vem! Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Bater o bumbum no capô Subiu no teto do meu carro Foi do norte até o sul A moda agora é Bater o bumbum no capô Vai! Uh, 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 bate o bumbum no capu Isso vai dar o que falar, hein? Se joga! Os caras de saia Na hora H, tudo é gostoso Muita pressão e você fica louco Na hora H, tudo é gostoso Muita pressão e você fica louco Ah não, não é precoce não É o que falar do tesão Não é precoce não É o que falar do tesão Me dá um beijo bem gostoso Que eu te peço por favor Beijo, melô, beijo, melô Beijo, melô, beijo, melô, beijo, melô Vem, vem Beijo, melô, beijo, melô Beijo, melô, beijo, melô, beijo, melô Aqui Na hora H, tudo é gostoso, muita pressão e você fica louco Não, não é precoce não, eu sou pra cima do tesão E dá um beijo bem gostoso, que eu te peço por favor Beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Melou tudo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Arrocha aí, quebra tudo, samba Beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Melou tudo, hein novinha O Oscar Abissaia Os caras Então são os caras de saia Ela tem um balaio grande O nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar O balanço da bunda Ela tem um balaio grande O nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar Oh, Negona Bunda, bunda Olha no balanço da bunda Bunda Ela tem um balaio grande, o nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar o balanço da bunda Ela tem um balaio grande, o nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar a sua negona Bunda, bunda, olha no balanço da bunda Bunda, olha no balanço da bunda, bunda, olha no balanço da bunda, bunda, olha no balanço Não adianta fugir, fingir que não me vê Eu já fui de você, eu já fui de você Não adianta fugir, fingir que não me vê Eu já fui de você, eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Os caras, os caras de saia Fica a sair, fica a sair, umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Bora galera, sucesso dos caras de saia O meu corpo é vagabundo, mas meu coração é fiel Eu posso ter sete, mas só com você rola lua de mel O meu corpo é vagabundo, mas meu coração é fiel Eu posso ter sete, mas só com você rola lua de mel Eu já tentei parar, mas o que posso fazer? Quando estou com as outras, só penso em você Eu já tentei mudar, mas a fama continua Se eu estou em casa quieta, elas me chamam na rua Um dia, Tereza, no outro, Maria Uma me chama de noite, outra me chama de dia Um dia, Luzia, no outro, Gabi Uma me chama pra ficar e a outra pra sair Fica a sair, fica a sair Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica a sair, fica a sair Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair E o telefone do sucesso O sete, cinco, nove, um, quatro, três, quarenta, três, três Viola Produções Eu já tentei parar, mas o que posso fazer? Quando estou com as outras, só penso em você Eu já tentei mudar, mas a fama continua Se eu tô em casa, que até lá te chamam na rua Um dia, Tereza, no outro, Maria Uma me chama de noite, outra me chama de dia Um dia, Luzia, no outro, Gabi Uma me chama pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai Uma me chama pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai, umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai, umas me chamam pra ficar e a outra pra sair Fica, sai, fica, sai, fica, sai, fica, sai Sim, 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 sim Paracima Sim 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 Sim, 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 sim Quebrando tudo, banha meigona Esse é o novo jeito das mulheres, responde-se ou não Preste atenção, não é com a mão, responda com seu portosão Esse é o novo jeito das mulheres, responde-se ou não Preste atenção, não é com a mão, mãozinha em cima, vai Sim, 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 sim Não, 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 não Sim, 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 sim Tudo, verão 2012, banha, receba, os caras de saia Os caras, os caras de saia Oh, novinha, casa comigo se não passa fome, de dia você come a cobra, de noite a cobra te come Oh, novinha, casa comigo se não passa fome, de dia você come a cobra, de noite a cobra te come Oh, come, 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 de noite a cobra te come Oh, novinha, casa comigo se não passa fome, de dia você come a cobra De noite a cobra te come Oh, novinha, casa comigo se não passa fome, de dia você come a cobra, de noite a cobra te come Oh, come, 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 de noite a cobra te come Come, 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 come. E ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha pros amigos Ela sai comigo, ela sai contigo, pega no sábado e eu no domingo Esse é o DJ Outro pega no sábado e eu no domingo Ela sai com todo mundo, ficou com a geral E dentro da favela já fez até bacanal Ela sai com todo mundo, ficou com a geral E dentro da favela já fez até bacanal Ela já ficou comigo, também já ficou contigo Namorou com seu irmão, traiu ele com meu primo Ela já ficou comigo, também já ficou contigo Namorou com seu irmão, e esse o mamãe vai E ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha pros amigos Ela sai comigo, contigo, tu pega no sábado e eu no domingo Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos E esse o mamãe, esse é o DJ, hein? Alô, Panos, alô, Lorenzo, meu parceiro, tamo junto, hein? 7, 5, 9, eu guardo 3, 40, 23 Viola, brother, sai, legal E ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Sai comigo, contigo, ou tu pega no sábado e eu no domingo Ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Ela sai comigo, ela sai contigo, ou tu pega no sábado e eu no domingo Ela já ficou comigo, também ficou contigo Namorou com seu irmão, traiu ele com meu primo Ela já ficou comigo, também já ficou contigo Namorou com seu irmão, e esse o mamãe E ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Sai comigo, ela sai contigo, ou tu pega no sábado e eu no domingo Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos E esse o mamãe, e ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Ela sai comigo, contigo, tu pega no sábado e no domingo Ela sai comigo, ela sai contigo, é comidinha dos amigos E ela sai, ô Lucas, meu parceiro, esse é o beat, hein E ela sai comigo, ela sai, sai do chão E ela sai comigo, ela sai contigo, tu pega no sábado e no domingo Ela sai comigo, ela sai contigo, é comidinha dos amigos E ela sai, ô Lucas, meu parceiro, esse é o beat, hein E ela sai comigo, ela sai contigo, é comidinha dos amigos Ela sai comigo, isso parceiro, é o beat Ela sai comigo, ela sai contigo, é a comidinha dos amigos Isso mamãe vai! Olha, podem até falar mal Mas eu sei que eu sou gostoso, maninha Bem, você pode falar mal, dizer que eu me acho Mas no fundo paga pau, porque não tira o olho Tudo bem, isso é normal, você tem, é bom gosto Tem um monte de meninas que acham meu corpo gostoso Gostoso, 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 gostoso Que acham meu corpo gostoso Que acham meu corpo gostoso Olha, gostoso, 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 gostoso Que acham meu corpo gostoso Prepara pra jogar pra cima Olha, gostoso, 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 gostoso Mas você pode falar mal Dizer que eu me aço Mas no fundo paga pau Porque não tira o olho Tudo bem, isso é normal Você tem é bom gosto Tem um monte de meninas Que acham meu corpo gostoso Olha lá gostoso, 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 gostoso Que acham meu corpo gostoso Gostoso, 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 gostoso Que acham meu corpo gostoso Olha lá gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Que acham meu corpo gostoso Gostoso, 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 gostoso Que acham meu corpo gostoso, delícia Vai! Arrocha é, quero ver, quero ver O site oficial do Arrocha Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair os caras de saia Hoje a mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas já que você tá pedindo, vai rolar traição Porque namorado, picando cabreiro, com mulher da rua eu não gasto dinheiro Ela que quer me bancar, quando ela quer pintar danada me chama Não tô nem aí, se é mulher de programa Já me deu carro, bote, cordão e celular Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa E o telefone do sucesso, 75-9143-4033 Olha a mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas já que você tá pedindo, vai rolar traição Porque namorado, picando cabreiro, com mulher da rua eu não gasto dinheiro Ela que quer me bancar, quando ela quer pintar danada me chama Não tô nem aí, se é mulher de programa Já me deu carro, bote, cordão e celular Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair, hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô e sufocação em casa Hoje eu quero trair Alô, Pazinho Bala, meu parceiro, tamo junto, hein? Essa é pra você, pai Corrente de ouro, relógio nobre no braço, dinheiro na mão Corrente de ouro, relógio nobre no braço, dinheiro na mão Morra, que pra dar o rolete, né, solar, ou só vai dar, eu e ela Corrente de ouro, relógio nobre no braço, dinheiro na mão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Soca, 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 toma, 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 toma tudão Soca, 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 toma, toma, toma tudão Soca, 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 toma, 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 tudão Isso mamãe, música dos caras de saia estourada Alô Rubanos, alô Lorenzo, meu patrão Isso, esse é o beat Certão Produções, alô Cezinha, tamo junto hein Isso mamãe, música dos caras de saia Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Sai do chão, isso Isso mamãe, música dos caras de saia estourada Foco em mim, foco em mim, foco em mim Oi, é isso, oi é isso, oi é isso Foco em mim, foco em mim, foco em mim Oi, é isso, oi é isso, esse é o beat Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Oi, é isso, oi é isso, oi é isso E é sua mamãe Foco em mim, foco em mim, foco em mim Oi, é isso, oi é isso, oi é isso Ih, esse é o meu Cezinha, meu parceiro Esse é o beat, hein 7, 7, 8, 8, 24 4, 6, 9, 3 Viola Produções Alô Marquinhos, acerva o pagodão Seja de estúdio, hein Estourado, parceiro Ou você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Oi, é isso, oi é isso E é sua mamãe Foco em mim, foco em mim, foco em mim, please Oi, é isso, oi é isso, oi é isso Ai, que delícia Foco em mim, foco em mim, foco em mim, please Oi, é isso, oi é isso, esse é o beat, hein Ou você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, começa por mim Se você quer fazer filme, ou filme pornô Se você é assim, oi é isso, oi é isso, oi é isso Toque em mim, foco em mim, foco em mim, foco em mim Oi, é isso, oi é isso, esse é o livro É parceiro, oi é isso, oi é isso, oi é isso, oi é isso Ai, que delícia Viola Produções Alô, sertão Produções Cezinha, manda meus parceiros estourados E sua mamãe, eu quero lhe estar, mãe Vai com tudo pelo rogente Alô, Rodrigão Academia Bolo Fitness Eu vou botar uma barraca na ceasa Eu vou vender lá de tudo, meu amor Vou vender tomate, pepino e cebola Mistura e cheiro verde, quero ver quebrar Eu vou botar uma barraca na ceasa Eu vou vender lá de tudo, meu amor Mas acontece que está em falta Uma fruta chamada gaqui É aqui, agora vai Eu disse é soca a boca aqui 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 Vai Soca a boca aqui É soca a boca aqui É soca a boca aqui Vem, vem Eu disse é soca a boca aqui Soca a boca aqui Soca a boca aqui Vai Eu disse é soca a boca aqui Soca a boca aqui Soca a boca aqui Olha a onda Eu vou botar uma barraca na ceasa Eu vou vender lá de tudo, meu amor Vou vender tomate, pepino e cebola Pisto de cheiro verde, quebra tudo Eu vou botar uma barraca na ceasa Eu vou vender lá de tudo, meu amor Mas acontece que está em falta Uma fruta chamada gaqui Quebrou, vai! Eu disse é soca a boca aqui Soca a boca aqui, soca a boca aqui, soca, soca Eu disse soca a boca aqui, soca a boca aqui, soca a boca aqui Banha, banha! Eu disse é soca a boca aqui, soca a boca aqui, soca a boca aqui Eu disse soca a boca aqui, soca a boca aqui, soca a boca aqui O swing mais gostoso da Bahia, os caras de saia Alô chiclete é vindo Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô, mamaiô Que delícia Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, 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 mamaiô Suiga, vambora Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Mamaiô, mamaiô, mamamama, mamaiô Se joga Vai O Petepan e seus amigos Foi fazer uma aventura Arlistou na Tupiraba Que atacou a sua turma Capitão Gancho virou E lançou a sua espada O Petepan saiu com o mano E voltou com o novo plano O Petepan meteu e gancho um cacete Desse tamanho O Petepan meteu e gancho um cacete O Petepan meteu e gancho um cacete Desse tamanho O Petepan meteu e gancho um cacete É pra meter É pra jogar 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 Petefã meteu, engancha um carceiro Esse tamanho, petefã meteu, engancha um carceiro Esse tamanho, petefã meteu, engancha um carceiro O Petefã e seus amigos foi fazer uma aventura Arlistou na do pirata que atacou a sua turma Capitão gancho pirou e lançou a sua espada Petefã saiu com o mano e voltou com o novo plano Petefã meteu, engancha um carceiro Esse tamanho, petefã meteu, engancha um carceiro O Petefã meteu, engancha um carceiro Esse tamanho, petefã meteu, engancha um carceiro É pra meter, é pra jogar 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 Petefã meteu, engancha um carceiro Os caras Os caras de saia Chupa de canudo delícia Os caras tem uma dança, todo mundo aprovou Me morde, me arranha, me chama de amor Me chama de vagabundo, mas eu sou seu cachorrão Eu quero uma gatinha pra me encher de arranha Olha, me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, ou me chama de vagabundo Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, ou me chama, vem Olha que chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, vem, ou me chama de vagabundo Chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, ai que delícia Me morde, me arranha, vem Chupa de canudo, me morde Ou me chama de vagabundo, olha Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, me arranha, chupa aí, vem Olha, chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, chupa, e me chama de vagabundo Chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, chupa, e me chama de vagabundo Alô Juninho França, Portal do Arroça Os caras de uma dança, todo mundo aprovou Me morde, me arranha, me chama de amor Me chama de vagabundo, mas eu sou seu cachorrão Eu quero uma gatinha pra mim, cheio de arranhão Olha, me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, me arranha, me chama de vagabundo Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, quero ver aqui, vem Eu disse chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, chupa, e me chama de vagabundo Chupa, chupa, chupa de canudo Chupa, chupa, e me chama de vagabundo Olha, me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, quer ver? Coisa gostosa Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, arranha, me chama de vagabundo Olha a quebradeira, olha a quebradeira Vai, vai, vai O swing gostoso da Bahia Vai, vai Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, me arranha, me chama de vagabundo Me morde, me arranha, me chupa de canudo Me morde, me chama de vagabundo Joga, joga, arrocha aí, coisa boa Os caras de saia Quebra! Ai, como eu tô bandida Tá no YouTube, tá no YouTube No Facebook, tá no YouTube Ai, tá bandida Tá no YouTube, tá no YouTube No Facebook, tá no YouTube Tá tu e tá no sua bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Vai, vai, vai Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ela tá virada no tamborã, ela tá se roçando e que passa atrás Ela tá no veneno, ela tá bandida, cutuca, cutuca, cutuca Ai, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Eu hein, que que é isso? Uh, 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 os caras Os caras de saia Tá pegado em mãe Tá no YouTube, tá no YouTube, tá no YouTube Ai, tá bandida Tá no YouTube, tá no YouTube, no Facebook Tá no YouTube, tá no YouTube Tá tweetando só bandida Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Vai, manhã, vai Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Ela tá virada no tamborã, ela tá se roçando e que passa atrás Ela tá virada no tamborã, ela tá se roçando e que passa atrás Ela tá no veneno, ela tá bandida, cutuca, cutuca, cutuca Ela tá no veneno, ela tá bandida, cutuca, cutuca, cutuca Ai, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida, vai delícia Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Eu hein, quem que é isso? Uh, 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 os caras Ape a carne, mãe Ape a carne, mãe